É isso aqui que eu vou aproveitar e vou twintar. É isso aqui que eu vou twintar. O que que é? Pera que eu não estou falando assim. Tá twintando? Nossa, olha aqui. Olha, eu tô twintando aqui, ó. Olha, eu aqui vou tá twintando aqui. Olha aqui, na lenda. Olha aí. Mas vocês ainda não deixam. Bota o pessoal lá em DP aí, com as mãos assim pra cima. Pra twintar que nós estamos twintando aí. O pessoal que está dando... Vá que inverno que eles estão de nós agora aqui. Uau, a humanidade, irmão. Nós estamos dando uma twintada pra guau. Olha aí, gente. O pessoal tá lá twintando. Quem é? O que é, viu? Não tem problema, não tem problema. Leva lá. Chega, chega. Ah, pronto. Nós estamos modernos agora. Não tem tanto. O que é que é que é? Olha aqui.